Salve galera, 101022 na voz! Quem for novo já se inscreve, dá aquela força pro mano aqui, tá ligado? Porra galera, só peço de coração que eu preciso da inscrição de vocês, preciso do apoio, preciso da ajuda Só se inscrever e deixar um like, o resto eu corro atrás, porque é nóis Então galera, é o seguinte, o vídeo de hoje, cara, é um vídeo que certamente você é acostumado a ver pelo YouTube É um vídeo tipo, ah, recebi minha carta aqui não sei o que, minha carta aqui não sei o que, chegou aqui em casa Minha carta blá 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 chegou aqui em casa Então galera, esse é um vídeo, cara, de muita felicidade, cara Sério mesmo, eu não ia fazer esse vídeo não Sabe que eu falei, pô mano, a galera já me acompanha um tempinho e tal Pessoal aí, pô, ficam todo mundo perguntando E aí Dezinho, conseguiu? E aí Dezinho, conseguiu receber a carta? Conseguiu, conseguiu? Pô, eu sempre falando que não, que não, que não, que realmente não tinha chego E eu tô nessa correria esperando essa carta desde março Desde março galera, olha só, já estamos em setembro Estou desde março esperando essa carta Aí mano, olha só, vou contar a história Eu tava hoje aqui almoçando Em casa Na hora de almoço, pá Aí comecei a conversar com um colega meu chamado Teteu Aí o colega perguntou como é que tá o canal, pá As lives e tal, falei que deu uma parada Falei, pô mano, que não sei o que Falei, comecei a conversar e falei, pô cara Minha carta é do Google AdSense que ainda não chega, que não sei o que Aí ele, pô cara, que não sei o que, isso que lá tá foda Você ainda tá esperando essa carta Falei, pô tô cara, não quer chegar de jeito nenhum Tá bom Aí, conversa encerrada Muntei na moto, voltei pro trampo, né Voltei pro serviço de boa e tal Tranquilão, pá Aí trabalhei lá, pá Aí quando menos espera Uma menina, pô André, deixa eu isso aqui pra você No mesmo dia, mano No mesmo dia que eu e o meu colega estavam conversando Sobre a carta do Google AdSense que não chega O que acontece A garota vai lá e me entrega a carta na mão Falei, caraca, não acredito, mano Falei, cara, não acredito Eu estava falando sobre isso agora em casa E você vai lá e me dá essa carta Pô, mano, eu tô feliz pra caramba Eu vou mostrar pra vocês, né, pô Tô falando, tô falando, tô falando aqui E não tô mostrando pra vocês Peraí que eu vou mostrar Aí, ó A garoto Google AdSense Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Só não vem na minha direção, tá Que vai ver meu endereço aí E eu não vou mostrar o meu pin também Não posso, né, galera Aí, ó Pra não dizer que é fake Pra não dizer que é fake Aí, ó André Costa Ó meu nome Ó o verdadeiro nome do 101022 Que é André Costa da Conceição Então é isso aqui Aí aqui dentro, galera Vocês todo mundo sabem É novidade Não é novidade o que vem dentro da carta, né Ó Aqui dentro Vem o famoso pin Que eu não vou mostrar E vem as etapas Etapa 1, etapa 2 Que eu já até fiz esse negócio Só que agora eu preciso Pegar as configurações bancárias Inclusive o meu cartão de débito Está emprestado Eu preciso dele Para que eu possa Dar continuidade Às etapas aqui E se Deus quiser Tá aí Metendo a mão nessa Graninha, né, cara E tamo junto aí Muito feliz, cara Por essa carta ter chegado Tá ligado? Nas minhas mãos Muito feliz mesmo Porra Eu nem tava acreditando mais Eu falei Caraca Mano Tá toda destroçada assim Por quê? O povo lá no meu serviço É abelhudo, tá? Eles meteram a mão E rasgaram a desgraça toda Mas tá bom O importante é que está aí na minha mão Está em mãos E que chegou, mano Coisa que eu nem acreditava Se der certo, deu Tá ligado? Se eu conseguir pegar algum dinheiro Deu Eu sou um cara que eu sou Super frio, tá ligado? Também não fico Ai, que não sei o que Mano Todo mundo que acompanha minha caminhada E sabe como é que eu sou Tá ligado, mano? Se eu conseguir pegar o dinheiro Se eu conseguir resolver os probleminhas Tal Colocar as configurações E sacar esse dinheiro Tudo bem Se eu não conseguir Vou pegar essa parada aqui Vou emplastificar E vou botar na parede Eu boto na parede mesmo Se não der certo Tá ligado? É bonitinho Olha lá como é que é Azulzinha por dentro Olha lá que bonitinho Se não der certo Eu vou botar na parede Vou emplastificar Botar assim, ó Aqui já Vou falar assim, ó Vou botar Então vou botar assim, ó O dia Que o Google Barra Youtube Barra AdSense Se lembrou Da existência do Desil 022 Então, galera Essa porra Tô com a boca seca pra caralho O vídeo é isso aí mesmo, ó Deixa seu like Compartilha Aí, diga pro seu colega aí Que tá começando o YouTube agora Pra não desistir dos sonhos dele Tá ligado, mano? É... Tipo, eu levo a sério, tá? O YouTube Mas também isso aqui não é vital pra minha vida não Tá ligado, galera? É pra você falar Porra, o sonho do cara O sonho... O cara fica nessa aí Com não sei o quê Não, tá ligado? A gente sempre tem que almejar outras coisas pra nossa vida Mas se você tem um foco no YouTube Não desista Tá ligado? Tira pro meu exemplo aqui, ó Moro em Araruama Essa carta veio dos Estados Unidos, tá ligado? Pra mim Eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro E chego aí nas minhas mãos E tal, mano Nunca desista dos seus sonhos Acredite sempre no seu potencial E tamo junto, galera Quem gostou aí Se inscreva no canal Deixa seu like Obrigado aí mesmo Pra atenção Desculpa qualquer coisa E ao 10.022 Aqui não deixa pra depois E vá, fute, vá, fute Vá comer feijão com arroz Valeu!